Gente, estamos aqui no bairro Alto, na rua Fulvio José Alice, uma trincheira que está sendo construída pela Prefeitura junto às obras da Linha Verde. A obra aqui, gente, está parada há muito tempo, com problemas estruturais na obra e sem nenhum tipo de diálogo por parte da Prefeitura com os moradores. Uma situação muito grave, com riscos à população, riscos aos condutores de automóveis, que aqui estão, risco aos animais. Inclusive, a gente achou um patinho aqui. E, César, explica um pouco melhor para a gente como é que vocês estão convivendo com isso há tanto tempo já. A gente está convivendo com o caos, na realidade, né? Tem o problema de acesso ao bairro, problema até dos pedestres conseguindo andar por aqui. Não tem sinalização correta, não tem uma boa iluminação. Então, a gente passa por esses problemas diariamente. O que é o ponto mais importante, na tua opinião, que a Prefeitura falhou nesses últimos anos aqui com vocês? Comunicação. Eu acho que a partir do momento que você comunica alguma coisa, que você vem sentir as dores da população. E me pareceu aqui, me chamou a atenção, César, que esses pontos que vocês mostraram, que a parte da trincheira está já há bastante tempo feita, mas está com problemas estruturais aqui. Sim, está com problemas estruturais. De degradação, de deterioração dos materiais. Isso é muito grave. E, Paulo, como é que você, também atuando aqui na região, conhece bem a estrutura? Isso aqui é uma obra que começou na gestão do Gustavo Fruitt. E, no fim, acabou entrando a gestão do... Quase seis anos já. Quase seis anos. A gestão do Rafael Greco. E esse plantio parou. E isso causou um dano muito grande, porque o bairro está todo congestionado. Hoje, para você sair do bairro, você leva 20 minutos, e aqui no bairro a gente não vê nenhuma ação da Prefeitura. Manutenção, nós temos aí, tudo, ruas com antipó, outros problemas com estrutura de enchente. César, Paulo, acho que quero reafirmar aqui com vocês um compromisso da nossa parte, sendo eleito prefeito e vereador, da gente dar o máximo de celeridade para essa conclusão e para rever os procedimentos. Acho que não só aqui nessa obra, mas a gente vê que falta um diálogo em todas as políticas sociais, da Prefeitura com os servidores, da Prefeitura com a população como um todo. Conte com a gente. Valeu. Tô junto. Valeu, Paulo. Obrigado. Em Curitiba, bate doce, chegou a hora, bate doce, agora é gol.